Câmeras flagraram um grave acidente causado por um racha. Eu mostrei essa história ontem aqui no TVB Notícias e agora eu trago as imagens. Vídeos gravados durante esses rachas mostram carros a mais de 200 km por hora. São várias imagens que revelam como esses rachas eram disputados, colocando em risco, claro, a vida dos envolvidos. Esse acidente foi em uma reta. O motorista perdeu o controle do carro, bateu em uma mureta e capotou. O veículo estaria a mais de 160 km por hora. Olha só que perigo, gente. Dos quatro ocupantes, três morreram. Eles tinham entre 20 e 30 anos de idade. Uma das vítimas era um mecânico que fazia um teste com o cliente depois de ter modificado o motor para o carro correr mais. Ele foi o único sobrevivente e contou que os rachas acontecem sempre, todas as terças-feiras.